E olha, como eu te falei lá na cozinha, eu bati um papo muito legal com o Léo Máquina, que superou a obesidade e contou pra gente todo o processo. Dá uma olhada. Olá, Léo! Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom. Você tá onde? Em Santos, Léo? Eu moro em São Vicente, do ladinho aqui de Santos. Ô Léo, eu vi que você ficou aí, entre aspas, famoso, conhecido na internet, né? Como Léo Máquina, por conta de uma superação que você teve na tua vida. Você pode contar pra gente o que aconteceu? Como foi essa reviravolta? Claro, eu sou muito obeso desde os meus 11 anos de idade. 11 anos de idade eu tinha mais de 100 quilos. E eu sempre fui obeso mórbido desde lá de trás. Tanto que eu me vi magro pela primeira vez, né? O rosto fino assim pela primeira vez em 2022. E não só eu venci a obesidade, eu eliminei mais de 100 quilos, como eu também fui pro fisiculturismo. Eu viria um fisiculturista. Coisa que eu já queria fazer desde lá de trás, e que as pessoas achavam que era impossível. Até eu mesmo, em muitos momentos, achava que era impossível. Mas o meu irmão já treinava, já tinha um pouco de contato com o fisiculturismo, eu já acompanhava alguma coisa. Apesar de sempre ter sido sedentário e nunca ter realmente tido um andamento, assim, prolongado com a academia. Bom, eu sofri basicamente tudo que você pode imaginar, as questões sociais, mentais, psicológicas, e todo tipo de problema físico e mental e social que a obesidade pode acarretar e trazer. Então, assim, em 2016, eu, depois de vários problemas de saúde, eu já cheguei a ter um pico de pressão de 27 para o 12, onde eu quase, eu estava no limiar de ter um derrame aos 20 e poucos anos de idade, 21, 20 anos de idade. E eu ouvi de uma, dessa médica, que me atendeu no pronto-socorro, que eu não ia passar dos 30 anos. Muitas vezes a gente quer emagrecer um pouco, a gente está insatisfeito com alguns quilinhos a mais, outras pessoas insatisfeitas com quilinhos a menos, né? E para perder esse pouco, um, dois quilos, que seja, três quilos, é considerado muito difícil, né? É ter que fazer toda essa dieta, essa reestruturação da alimentação, né? É reeducação, é entrar na academia, fazer os exercícios físicos. É muito fácil desanimar disso tudo. É muito fácil a gente falar, ai, não, dane-se, eu não vou conseguir, não vou fazer mais isso, é chato demais. E não perder. Eu queria saber de você, porque você ultrapassou esse limite de perder um, dois, três quilinhos, né? Você venceu a obesidade e ainda tinha o objetivo de ir para os palcos, ser um fisiculturista. Então, como é que foi esse desenvolvimento para você? Porque é tão fácil de existir. Tá bom. Bom, então, eu tive oito reganhos de peso nesse processo de perda de peso inicial, né? E durou de 2016 a 2021. Eu lutei muito com o reganho de peso nesse período todo, né? Nesses primeiros seis anos, né? De 2016 a 2022, praticamente, eu tive oito ou nove reganhos de peso, onde eu tive mais de 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E o maior que eu tive foi em 2021, né? Que veio a pandemia, aconteceu os problemas pessoais. E eu tive o reganho de peso que eu fui de 118 de volta para 170 quilos. Então, eu me peguei de novo, um super obeso, mesmo já com seis anos de caminhada, com seis anos treinando, seis anos tentando me modificar. Eu faço o problema psicológico, psiquiátrico, fiz durante seis anos, seis anos e alguma coisa, antes de ter alta, tá? E foi quando tudo mudou. Quando eu tive alta, consegui retirar as medicações, consegui realmente mudar o meu mental. A parte mais difícil da perda de peso, ao meu ver, não é a dieta, não é o treino, é o modificar os hábitos, modificar todas as partes mentais. E o grande problema das pessoas hoje no emagrecimento, e eu estou tentando vir para mudar isso, para mudar o modo com que isso é visto, é que as pessoas, elas querem trabalhar o problema e não a causa da obesidade. Você não fez nenhuma cirurgia bariátrica? Você não passou por nenhuma cirurgia? Só o... Foi dieta, treino, psicólogo e psiquiatra. Tá, perfeito. Foi trabalhamente, pura e simplesmente. Lá atrás, cara, eu não conseguia falar com outra pessoa. Eu era uma pessoa que eu passava o dia todo jogando no computador, porque para mim era cômodo que ninguém estava vendo o meu corpo físico, né? Então eu jogava, eu ia trabalhar porque não tinha jeito, eu precisava trabalhar, né? Ia para a faculdade e o resto do tempo eu me escondia, eu ficava jogando e comendo. E essa é a chave da vitória, é você ter fé na sua vitória, né? No meu caso, fé em Deus também, porque eu sou um cara muito apegado com Deus e Deus foi imprescindível na minha jornada. Ter fé que você vai conseguir e persistir, né? Ser mais chato do que a vida, eu costumo falar, né? Léo, quero deixar aqui os meus parabéns pela tua superação, por você pegar esse exemplo e transmitir para outras pessoas que estão precisando, tanto como você precisou e não teve. Parabéns pelas suas medalhas, pelos palcos que você subiu, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E ninguém que está nos assistindo tem essa dúvida de que não tenha valido a pena. Então, parabéns, obrigada por ter falado com a gente, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Léo, mudou demais, mudou demais. Obrigada por ter conversado com a gente. E, ó, é nosso dever passar exemplos como esse daí para todo mundo que está em casa, porque você não teve, né, esse apoio. E quem sabe agora alguém vendo esse vídeo, vendo essa matéria, tenha aí um start, uma mudança de vida.